Música Hoje em dia a prática de violência no ambiente de trabalho é um assunto bastante discutido. Para se ter uma ideia, uma pesquisa divulgada pela BBC Brasil mostra que metade dos brasileiros já sofreu com o assédio durante o expediente. O assédio moral não é feito às claras, ele é uma coisa oculta, muito sutil, ele vai se dando aos poucos. E é claro que o assediador não se mostra, muito pelo contrário, às vezes ele parece até ser uma pessoa boa gente que quer ajudar e tudo mais, mas são aqueles atos que aos pouquinhos vão minando a autoestima do empregado que levam ao assédio. O assédio moral no trabalho são essas situações constrangedoras e humilhantes de forma repetitiva no ambiente de trabalho e durante a jornada de trabalho de uma pessoa. Isso sim pode trazer muitas situações de ordem psicológica negativa para a pessoa que está sofrendo esse assédio. Para ser considerado como assédio moral, a vítima deve ser exposta a situações humilhantes e constrangedoras repetidas vezes e por um período prolongado durante a jornada de trabalho. Este advogado e professor da FURB explica a diferença entre assédio moral e dano moral. O dano moral é a prática de um ato que ele é perceptível de imediato, não é? A pessoa que sofre o dano moral o sente na hora em que ele, não é uma ofensa, às vezes verbal, às vezes física, mas ele é sentido de imediato. Ele pode se dar através de um único ato, mas ele também pode se perpetuar no tempo através da prática reiterada de vários atos. Já o assédio é uma coisa um pouquinho mais sutil, não é? São a prática reiteradas de atos que levam o trabalhador a uma situação vexatória, a uma situação humilhante, não é? A uma situação de menospreso. E ele vai, com o passar do tempo, sofrendo de baixa autoestima. E são prática de atos que levam o seu desenvolvimento no decorrer do contrato de trabalho durante o horário de expediente. Basicamente são atos que levam, como eu disse, a situações vexatórias, humilhantes, constrangedoras, que levam à perda ou à baixa autoestima do trabalhador. Ele passa a se sentir incompetente, despreparado, inepto, vai atingindo aos pouquinhos a figura do empregado. E as consequências do assédio moral podem ser graves. Com as situações constrangedoras, no trabalho ela pode deixar o trabalho, ou não conseguir voltar, ser afastada. Então isso prejudica de um todo uma empresa e tudo mais. E logo ela pode criar tipos de resistência, nem sair mais de casa, dependendo de como se encontra essa situação. E normalmente as pessoas vão comentar com outras ou com outras colegas e sempre as pessoas querem que abafe, não conte, não siga adiante. Não, tem que seguir adiante, tem que buscar ajuda jurídica para isso, seus direitos, tem que buscar. E buscar psicoterapia, dependendo de como está a pessoa nesse momento. Perder o emprego e sofrer represália são os receios mais comuns entre as vítimas de assédio. Por isso, muitas não denunciam o agressor. Mas isso tem que mudar, já que está virando um problema comum no mercado brasileiro e afetando cada vez mais pessoas. Cada caso é um caso, depende muito do porte da empresa. Muitas vezes o trabalhador é assediado pelo próprio titular da empresa, que é na verdade o seu chefe imediato, e ele não tem a quem recorrer. Mas, por outro lado, você pode estar numa situação de uma média empresa, uma grande empresa, onde o trabalhador tem chefias imediatas. Ou, se, por exemplo, a sede estiver lhe sendo direcionado pelo seu superior imediato, mas acima dele existem outros superiores, então ele pode recorrer eventualmente a outros superiores na busca de uma solução. Mas, realmente, é uma situação muito difícil e, na maioria das vezes, o empregado suporta calado este assédio, e os malefícios vão se manifestar com o tempo. É muito importante que essa pessoa que sofreu esse abuso e esse assédio, busque acompanhamento psicológico, para ela poder saber lidar em futuras situações que, eventualmente, vão acontecer. O tópico, pensar que estaríamos eliminando tudo, não. Então, para que ela possa voltar ao seu ambiente de trabalho e tudo mais, e possa saber lidar com essas situações. Segundo o advogado, o assédio pode ocorrer tanto de cima para baixo, quando um chefe acedia um funcionário, por exemplo, como também pode acontecer entre colegas de trabalho, ou então o próprio chefe ser a vítima. No plano vertical, ele pode se dar, no que é mais comum, de forma descendente, ou seja, de um superior hierárquico a um trabalhador numa posição inferiorizada, um subordinado, e se caracteriza, por exemplo, com a prática de cobrança de metas impossíveis de serem atingidas, a prática reiterada de tarefas, o empregado manda-se fazer uma tarefa, manda-se repetir porque não está bom, manda-se repetir novamente, e assim sucessivamente, quando na verdade a tarefa foi realizada a contento. Ele pode se dar também, e aí são situações menos comuns, no aspecto ascendente, ou seja, de baixo para cima, de um grupo, normalmente um grupo de empregados subordinados direcionados a um chefe numa posição hierarquicamente superior, vamos colocar assim. Isso é muito raro, mas acontece. Temos também no plano horizontal, quando o assédio é levado a efeito de um grupo, normalmente um grupo de trabalhadores, a um colega de trabalho que normalmente se encontra na mesma posição. Isso normalmente ocorre em função de uma disputa, uma concorrência por um cargo, ou quando um elemento daquele grupo começa a se destacar, ele começa a ser menosprezado, pelos demais elementos do grupo. As pessoas que sofrem esse assédio devem procurar a justiça, não ficar quietas, porque a impressão de que se tem é que ainda o agressor é que tem razão. Parece que o que a gente vê é como se o agressor ainda tivesse razão. Às vezes uma pessoa sofre abuso sexual e ainda vão pensar se ela não provocou. Então isso é muito triste, muito triste mesmo. Por isso é muito importante denunciar. Se você está passando por alguma situação de assédio no ambiente de trabalho, não fique calado. De forma geral, o crime de assédio se dá com uma forma de poder. Sempre quando alguém acha que tem mais poder sobre o outro, esse assédio se dá. Seja ele moral, seja ele sexual, é sempre uma relação de poder. Então quando alguém tem um determinado poder a mais do que o outro, esse assédio se dá. Claro que em detrimento a querer algo em troca. Na verdade ninguém nasce assim. Isso tem que ficar bem claro. As pessoas não nascem nem preconceituosas, nem mimadas, nem exigentes. Elas se tornam aprendidas. É um comportamento aprendido. Aprender a conviver em sociedade prezando pelo bem-estar do próximo. Isso gera benefícios tanto para a empresa quanto para todos nós.